Olha o coração, Malafaia Malafaia está, desde bem cedinho Convocando fiéis e infiéis A assistirem a um programa Que ele exibirá daqui a pouco Em canal aberto Para se explicar da acusação Que teria participação da lavagem de dinheiro E o esquema Que apura desvio dos royalties Do petróleo Não é do petróleo, é da mineração Mas deixa pra lá Malafaia berra tanto Que eu me recuso a escutar ele falando Já perdi a razão Logo no inicio Que o Ministério Público Tem emprestado Um grande serviço a nação Não se discute Mas essas ações Desproporcionais Estão pouco a pouco enfraquecendo a imagem Perante a população No caso do Silas Malafaia É claro que houve abuso de poder Tô sentindo A unção nesse momento E um fogo ardente Vagem no meu coração Tô entendendo Eu tô entendendo Eu tô entendendo Ó glória É para fazer um cheque De cem mil Para ajudar Na obra Da PF Se eu quero O melhor Da PF Eu tenho que dar O meu melhor Hehehe